Oi povo santo, e aí gente, e aí eu aqui, pra você que não me conhece, meu nome é Kátia desse canal Rosé de Saia, uma variedade gente, do canal Rosé de Saia no artesanato gosta de artesanato? Vai lá no outro cantinho, lá no outro canal gente, eu fiz um vídeo aí, catando um feijão, mostrando pra vocês a maneira né pra gente não ficar empachada quando a gente come feijão, né eu já tenho essa receita aí gente, no canal, mas eu acho que eu não fiz porque às vezes você esquece de botar o feijão de molho e aí a técnica, eu vou mostrar pra vocês gente, como é que faz certo, pra você não tá comendo feijão sem botar de molho gente, não come não, que tem ácido sulfítico, alguma coisa assim então, é uma toxina que não é bom pra nosso organismo, pro nosso intestino, certo? então vamos lá ver como é que eu faço pra você, o seu feijão ficar maravilhoso olha gente, aqui ó, o que é que acontece pra o nosso feijão, eu já catei esse feijão todo que vocês viram o vídeo aí, eu falando sobre né, o filme da Netflix, alguma coisa assim né aí se vocês não viram, vão lá gente, ver o que foi o resultado, o que foi que aconteceu então, eu tava colhendo feijão né, catando feijão e aí gente, eu peguei, lavei ele e pus aqui nessa panela, nessa frigideira e aí eu vou fazer isso ó gente, eu vou pôr ele aqui pra dar uma não vai cozinha não, viu gente, eu vou mostrar pra vocês como ele fica o que é que você vai fazer? Quando você esquecer gente, de pôr o feijão de molho você pega e faz isso, cata ele e bota ele aqui o que é que vai acontecer gente, vocês vão esperar ele, não precisa ferver quando a água estiver bem quente, o feijão vai estar enrugado quando ele enrugar, ele já eliminou aquelas toxinas que você, deixando de molho, tira entendeu gente? Aí você vai fazer isso, o feijão vai ficar mais mole rápido e não vai lhe dar gases de jeito nenhum às vezes você diz, ah eu como, não sinto esses negocinhos aqui gente é que sobe os feijãozinhos e você tira né aí vocês podem até dizer que eu não sinto nada, sente você sente sim, sente, às vezes você pode não sentir fisicamente, mas você vai sentir, entendeu? em algumas áreas você pode sentir então eu vou mostrar, vou deixar ele dar uma esquentadinha aqui vou mostrar para vocês o ponto que vai desligar, certo? aí gente, enquanto o feijão está ali, para eu mostrar para vocês aí eu vou estar pegando uns temperinhos aqui que eu vou estar preparando o tempero do feijão gente, eu não vou mostrar a receita a vocês não que tem aí já a maneira que eu faço o meu feijão vai aí, eu vou deixar na descrição do vídeo você vai ver gente, feijão simplesinho, uma delícia aí eu vou mostrar para vocês a maneira que eu faço o feijão ontem eu fiz até uma moquequinha de peixe, ainda sobrou ali dá para almoçar meio dia né vou fazer um omelete, alguma coisa assim então gente, já pensou, vocês ficam achando que não dá né que o feijão não dá gás gente, dá sim, dá sim vocês podem ver que dá às vezes você solta aquele pô que você quer sair de junto de você mesmo e não consegue gente do céu, isso é o feijão pessoal é o feijão que dá isso né que toma muito refrigerante mas o feijão gente, é batata para isso aí quando você dá, gente não vem para cá dizer que não funciona com vocês não porque acontece, aquele que você mais dá vontade quando você está em algum lugar perto de alguém, que chega e esquenta aí aquela coisa que tem gente faz tem uns que faz tem uns que faz assim e tem aqueles que não faz suada nenhuma é o pior gente, o pior misericórdia você fica querendo sair de junto de você mesmo e não consegue e a barriga faz brum, 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 brum muitas vezes é o feijão que você não botou de molho certo? então é isso aí que acontece aí eu vou fazer meu tempero é gente, é isso aí mesmo que acontece às vezes a pessoa está toda tirando uma de chique né aquela coisa toda está em um lugar aí às vezes está até na igreja né tirando uma de chique toda arrumadinha onde no trabalho e aquilo ali esquentando e fermenta aqui fermenta ali gente, isso aqui que eu fico vestida é porque é uma farda viu que eu boto a bermuda e boto aqui a roupa da roça aí quando vocês me veem todo direto com essa roupa aqui isso por cima é porque eu fico de bermuda aí eu boto isso por cima pra não é coisa de bermuda não gente que eu gosto mais só porque fica mais assim comportado né gente a gente fica mais comportado então aquilo fica esquentando esquenta sua barriga esquenta sua barriga ai meu Deus do céu e você pensa que aquilo ali está da coisa boa aí você vai peraí peraí que eu vou te pegar o negócio peraí que eu vou te pegar o negócio mentira você vai chegar no cantinho pra se aliviar ai bora ver o feijão agora olha gente aqui ó a água já está quente pessoal como o feijão fica tá vendo ó agora eu te pergunto olha a cor dessa água e ele já estava bem lavado gente eu já tinha lavado com as três águas olha pra aí tá vendo olha a cor dessa água imagine isso tudo aqui no seu intestino você misturando isso aqui com o seu tempero que você faz gostoso aí que eu sei que você faz bota as vezes uma carne seca calabresa isso tudo se mistura gente aqui é isso aqui ó que vai pro seu intestino aí você pode até dizer ah isso aqui é o normal que é a cor do feijão claro que é a cor do feijão mas são as toxinas que vai pro nosso organismo então aqui já está no ponto tá vendo gente enrugou tá bom não é pra deixar o feijão cozinhar aqui aí o que é que você vai fazer você vai pegar essa água toda vai escorrer e jogar mais uma água fria em cima pronto aí você já vai cozinhar o feijão da maneira que você quiser se você quiser cozinhar da maneira que eu vou mostrar aqui e deixar na descrição você faz que ele fica super gostoso gente viu mas às vezes você não quer ter esse trabalho quer jogar um tempero faz aí do jeito que você gosta mas o importante gente é se você fizer isso aqui ou gente faz e deixa aí nos comentários depois que você vai ver eu cozinhava feijão gente às vezes eu não botava de molho aí o que era que acontecia eu comia um dia normal principalmente que eu gosto de feijão com bucho com mocotó com essas coisas viu gente aqui a gente come muitas coisas assim em Salvador na Bahia eu não como em casa porque só tenho eu e meu esposo então é um tipo de comida aqui pra você fazer pra duas pessoas ela rende muito mas eu gosto de um feijão assim entendeu cheio de carne aí você vai fazer aí eu comia num dia no outro dia eu já tava se eu comesse já ficava aquela barriga inchada semana mesmo eu cozinhei feijão a semana passada eu cozinhei feijão que eu boto no congelador nas vasilhinhas ficou feijão aí quase oito dias eu tirando e comendo não senti nada para a glória de Deus mas aí é pra ir que água preta então gente essa técnica aí viu faz aí eu espero que vocês tenham gostado aqui gente eu já escorri ele tá vendo como ele ficou todo enrugadinho então isso significa dizer que a estoquecina dele já foi eliminada já tirou entendeu pessoal faz isso aí pra vocês alguém pode ser mais né estudado aí do que eu nesse assunto e dizer ah nada disso não funciona não só que meu negócio é na prática eu fiz deu certo pronto é isso aí que vale